Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu proposto uma maquiagem super rapidinha Não quer sair de casa com a cara, com essa cara aqui de quem acabou de acordar Não deixe de conferir esse vídeo até o final O primeiro passo dessa maquiagem é usar uma base Eu estou escolhendo essa daqui Que é a minha da L'Oreal, que eu adoro Então, eu vou passar a base com esse meu pincel da Macrylan Que é o pincel que está se usando muito agora Todas as blogueiras estão usando esse tipo de pincel E eu comprei pra testar e eu estou adorando Estou gostando muito desse pincel Então ele é super prático Espalha super bem Não deixa aqueles risquinhos na pele, sabe? Música Outro produtinho que eu estou gostando muito Que eu ainda estou testando Mas está sendo super aprovado por enquanto É o corretivo Naked Skin Aquela réplicazinha da Urban Decay Que a Ruby Rose criou Fazendo aquele famoso triângulozinho Esse tom, ele é bem o tom da minha pele mesmo Ele não está tão mais claro, não Passo um pouquinho no centro do nariz Pra dar aquela Priluminada Um pouquinho aqui no centro da testa Com o mesmo pincel, a mesma escovinha da Macrylan Só que essa é um tamanho menor Eu vou espalhar todo esse corretivo Música Pronto, super espalhadinho Vou usar também um produtinho que é super baratinho Que eu comprei na minha última viagem agora pro sul Que é esse pó da marca Panvel É uma marca de farmácias lá do sul Que eu sou apaixonada Eu adoro ele Porque ele é bem fininho Ele lembra muito o pó da Vult Então Eu espalho pra selar Toda essa base e esse corretivo Música De contorno Eu vou usar a minha paletinha da Naked Que vem contorno, blush e iluminador Que eu acho mais prático Vou usar esse meu pincel da Real Techniques Que ele é bem pequenininho Ele é ideal pro contorno Faz o biquinho E um pouquinho na lateral do nariz Que nem precisa muito Porque meu nariz já não é tão grosso Mas só pra dar uma intensificadazinha Naquele corretivo que a gente passou no centro do nariz Eu vou passar o blushzinho da própria paleta Pra dar um ar de vida Música E um pouco de iluminador Que ninguém é de tela E eu vou passar com o dedo mesmo Um pouquinho aqui Bem pouquinho Só pra dar um dedinho assim mesmo A pele tá pronta Super simples Super rápida Fácil de fazer E agora pro olho Eu vou chegar a câmera um pouquinho mais pra perto Pra vocês verem os detalhes dos olhos Eu vou começar passando um lápis clarinho Um lápis gozadinho Rente a minha sobrancelha Porque os pelinhos estão crescendo Isso me incomoda E aí É um truquezinho que a gente usa Que ajuda a esconder um pouco Desses pelinhos que estão crescendo Quando você não teve tempo de fazer a sobrancelha Não se desespere Passe um pouquinho de lápis iluminador Ou lápis bege Lápis bem clarinho Que ele ajuda a esconder esses pelinhos Pronto Vou usar essa palhetinha da NYX Com o pincel Assim chanfradinho Peininho Eu vou passar o tom Meio café com leite Da palheta Bem rente A os cílios superiores E agora com a sombra Um pouquinho mais escura Um tom já de Marrom mesmo Um café Mais forte Pode ser preto O que você tiver aí Você vai passar rente Ao cílios superiores Mas Tentar fazer o mais fino possível Porque o objetivo É só preencher E agora com o pincel Um pouquinho mais fofinho A gente passa Aquelas bordinhas Dessas Dos sombras Que a gente passou Só pra dar uma esfumadinha Pra não ficar nada Marcado Não ficar aquela linha Marcada Sabe? E aí eu faço Um pouquinho também Entre os cílios inferiores Um pouquinho Do marrom mais escuro Então eu vou passar Um lápisinho preto Na linha d'água Se joga no rímel Se joga na máscara de cílios Que vai dar o mesmo efeito Que vai ficar lindo Então Várias camadinhas De rímel E pra completar E terminar Eu vou usar O meu querido E o meu mais amado Batom de todos os tempos Que é o Hermione Da Tracta Com a pausa Pra feminices Bruna Tavares Tem amor eterno Por você Por causa desse batom Porque esse batom Pra mim É o que mais Fica perfeito em mim Eu acho que me deixa Bonita sempre Que eu faço ele Esse batom autoestima Sabe? Aquele batom que você faz Você fala assim Nossa, tá lindo Bruna Tavares Te amo Vou passar o Hermione No lábio Mas fazendo um contorno Externo E no centro dos lábios Eu vou passar esse Que também é o líquido mate Da Latica É a cor Número 30 Ele é o tom mais claro Ele é o marrom mais claro E eu vou passar ele No centro do lábio Então meus amores Aqui tá a maquiagem de hoje Super fácil de fazer Super simples de fazer Você não tem mais justificativa Pra não sair maquiada No final de semana Pra não ir trabalhar maquiada Porque é super rapidinho Pouquíssimos produtos A gente usa Pra fazer essa maquiagem Dá pra tapitar Com qualquer produto Que você tiver em casa E é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Super rápida Prática de fazer Sem justificativa Pra não ser maquiada Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau